Considerada a primeira tradução da América Latina e a terceira do mundo, depois de 16 anos de dedicação, as testemunhas de Jeová disponibilizaram a Bíblia completa em linguagem brasileira de sinais. Por meio de um trabalho voluntário, mais de 200 mil horas foram gastas para concluir todo o material visual. A primeira tradução em língua de sinais da América Latina, que é a tradução do Novo Mundo, que é produzida pelas testemunhas de Jeová. Então, para que nós tenhamos ideia, é a primeira Bíblia completa do trabalho envolvido nisso, as dificuldades, aqui no Brasil são 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. E desses, ou seja, 5% da população e desses 2,7 milhões, eles não escutam absolutamente nada, surdez total. Então, a Bíblia, em libras, vai facilitar para que eles tenham um conteúdo especificado, como no caso da tradução da Bíblia, no seu idioma. Então, isso é fantástico, vai ajudá-los muito nesse quesito. O evento de lançamento aconteceu em setembro na sede nacional das testemunhas no interior de São Paulo. Transmitido pela internet para todo o Brasil, contou com a audiência de mais de 50 mil pessoas. Eu gostaria de citar o comentário feito pelo Sérgio Piotrowski e também pelo Juscelino Costa, que eles são do departamento de tradução. Eles citaram algo interessante, os desafios envolvidos nisso. Imagina, a Bíblia tem 66 livros. Então, apesar de ser um livro, dentro dela tem 66 livros, que foram escritos num período de 1.600 anos. Então, dentro da Bíblia, você encontra assuntos relacionados à geografia, história, ciência. Tem também canções, poesias e metáforas. Imagina, traduzir isso para o português já tem muitas dificuldades, muitos desafios, para qualquer idioma. Mas agora imagina traduzir isso para um idioma visual. E sem contar também que muitos surdos, ao lerem a tradução em português, havia metáforas e poesias que eles não entendiam o sentido, porque não é o idioma deles. Então, não tocava o coração. Agora, com a tradução em libras, eles conseguem ter acesso a essa Bíblia, ou a esse conteúdo bíblico, no seu idioma. Então, isso toca o coração deles, facilita o entendimento. Imagina você ler algo que tenha metáforas em outro idioma. Dificultaria muito o entendimento. E era assim com os surdos, mas já não é mais. Porque a tradução em libras está ajudando muitos surdos no Brasil a terem acesso à Bíblia de forma clara e que eles entendem. Qualquer pessoa pode assistir ou baixar a tradução em libras disponível no site ou aplicativo das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, até mesmo por causa do que Jesus Cristo disse de pregar o Evangelho em toda a terra habitada, então, as pessoas precisam ter o conteúdo da Bíblia no idioma delas. E em libras vai facilitar que os surdos tenham acesso a esse material no seu idioma. Então, foi criado um aplicativo chamado JW Library Singlinguage, que é um aplicativo em que o surdo pode estudar a Bíblia e também ter acesso a outros conteúdos de forma autônoma, sem precisar de ajuda de ninguém. Sem contar também que temos o site oficial das Testemunhas de Jeová, que é o JW.org. É só você ir lá, entrar no site, ir na aba de idiomas e trocar para a Língua Brasileira de Sinais ou Libras. Você vai ter acesso a todo o conteúdo, inclusive a tradução do Novo Mundo em Libras, no idioma dos surdos, que é o Libras.